Ok, então algumas pessoas já têm uma noção do que é o Inktober, outras pessoas talvez não tenham ideia do que é o Inktober, então vamos lá. Inktober, ink de tinta, de nanquim, tober é de outubro, então o Inktober é o nanquim em outubro. O que é o Inktober? É um evento criado pelo Jake Parker, que é um ilustrador americano, que ele bolou um desafio de 31 dias de você desenhando, 31 dias e cada dia tem um tema, então assim, um dia tristeza, um dia cobertor, um dia avião, um dia não sei o que, um dia formiga, certo? Um dia natureza. E daí ele vai colocando vários temas assim, e aí você tem que fazer para cada dia uma arte, um desenho livre em nanquim, certo? Então essa é a regra do jogo, você fazer uma ilustração por dia durante 31 dias em nanquim, tá? Essa é a proposta do Jake Parker. Esse evento existe há, sei lá, mais de 10 anos já, que ele promove, só que daí esse ano rolou uma polêmica, né? Estão acusando aí o Jake Parker de ter plagiado um livro, o livro do Alfonso Bum, que é um cara que trabalha com hachuras muito bem, eu tenho os livros dele aqui, são maravilhosos. E aí também o Jake Parker quer monopolizar o nome Inktober, ele quer que daqui a pouco as pessoas comecem a pagar royalties pelo nome dele, ele registrou o nome Inktober e ele quer ganhar dinheiro com esse nome. E aí um monte de gente, né? Ilustradores do mundo inteiro, artistas do mundo inteiro, alguns, né? Estão fazendo um boicote ao Inktober e estão criando listas próprias, estão criando desafios próprios, tá? E aí eu vi a lista do Inktober desse ano, não me senti inspirado, não me inspirou, não me motivou e eu decidi fazer uma lista própria, tá? Até eu tô com ela aqui, deixa eu pegar ela aqui pra vocês. Aqui, então eu tô com a minha lista aqui, tá? Já imprimi ela, eu publiquei hoje ali no meu feed, se vocês olharem a divulgação aqui da live e arrastarem ali no carrossel, vocês vão ver essa lista. Mas eu vou tá divulgando ela, volta e meia, eu vou tá divulgando essa lista pra gente poder tá aí motivando, né, a galera. Então, assim, eu criei vários tópicos, assim, que eu tenho vontade de desenhar, que eu tenho vontade de fazer coisas para o meu portfólio. Então, eu pensei nessa lista de uma maneira de criar ilustrações, não desenhos, não desenhos. Comece a virar a chave, pense um pouquinho a relação entre desenho e a ilustração, tá? Porque desenho pode ser um desenho de um cachorro, pode ser um desenho de uma pessoa, de um papagaio, de um prédio, de um carro, desenho de uma barraquinha de pipoca, isso é um desenho. Você tá representando alguma coisa. Com grafite, basicamente, né, o que o pessoal faz, com uma caneta, é um desenho. Agora, o que que é uma ilustração? Parem pra pensar, o que que é uma ilustração? O que que é uma ilustração pra vocês? O que que vocês acham que é uma ilustração? Eu vou dar aqui minha opinião, e daí vocês veem se vocês concordam. A ilustração é um projeto, ela é diferente de um desenho, ela é um projeto que envolve uma série de etapas, certo? Ela é muito, ela vai além do desenho, ela se baseia no desenho pra construir uma ideia. A ilustração, ela tá conectada com narrativa, com história. Então, ela tem um poder mil vezes maior do que um desenho, certo? Mil vezes maior. Quando uma pessoa vê um desenho, ela fala assim, ah, que massa, você desenhou um papagaio. Acabou, morreu. É um papagaio e acabou, né? Ah, você criou um ninja. Tá bom, parabéns. Agora, quando você cria um recanto de papagaios, um paraíso de papagaios, papagaios felizes, um papagaio tocando violão, um papagaio conversando com o outro, um papagaio dando biscoito. E aí tem um explorador no meio dessa selva, que tem uma rãzinha em primeiro plano, venenosa, né? Daquelas rãzinhas coloridas, que tem lá uma cachoeira no fundo. E esse explorador tá com binóculo, olhando ali de longe, escondido. Você entra nesse mundo, você entra nesse cenário, nessa cena, e só de eu falar pra você aqui, você já imaginou essa floresta. Essa floresta, de repente, amazônica, cheia de araras, de papagaios, de passarinhos, né? Que tem uma onça escondida atrás de uma folha, que tem aquela rãzinha. Então, assim, você vira um participante de uma história. É como se eu botasse uma lente pra você e mostrasse pra você uma história. Pra você, eu tô contando uma história pra você. Então, a ilustração, ela vai mil vezes além de um desenho. A ilustração, ela conta uma história, ok? E a gente vai começar, devagar, passo a passo, a aprender a contar história. Não só a desenhar. Então, esse é o meu objetivo. Que vocês comecem a virar a chave. Comecem a pensar como ilustradores, e não como desenhistas. Ok? Então, comecem a pensar em histórias, e não em desenhos. O desenho, ele é condição pra você contar histórias. E quem conta histórias se comunica. Se comunica com o público, se comunica com as pessoas, se comunica com o mundo, e começa a conquistar o mundo. É muito melhor do que você ter uma pasta de desenhos. Do que você ter uma coletânea de desenhos. Por isso que eu falo pra vocês terem um sketchbook na mão. Pra vocês terem essa ferramenta. E passarem a não desenhar mais nele. Mas a contar histórias. E contar a história de quem? A sua história. Começa pela sua. Porque a sua você sabe qual que é. Você tem coisas que você gosta, que é diferente das coisas que eu gosto. Você vive num lugar que é diferente da cidade que eu vivo. De repente, na tua cidade, tá fazendo agora quase 40 graus. Aqui, 17, 18. Tá fresquinho. Tá um calor, mas tá fresquinho. Não sei se tá mais que 20 aqui. Então, tá um ventinho gostoso. Eu tô tranquilo. Tô de camiseta. De repente, uma pessoa que tá assistindo essa live, um brasileiro, lá na Paris, né? Ele tá pegando também o verão. Mas, de repente, o cara tá na África, tá pegando outra temperatura. Tá no Japão. Enfim, tem o fuso horário. Tem várias coisas influenciando. Então, cada um tem uma história pra contar, né? Ó, a Paty tá falando que aqui tá frio. Tá 18 graus e é frio. Não é. Frio é quando começa a baixar dos 10. Aí começa a ficar frio, né? Então, não exagera. Porque ela é de Santos, é da praia. Vive de chinelinha havaiana e daí quer falar besteira. Mas, vamos lá. Então, assim, a gente... Qual que é a proposta? Então, tô dando toda essa introdução pra vocês. Falando o que é Inktober, pra falar pra vocês. A partir de agora, a gente vai fazer ilustração junto. Eu vou começar uma jornada de mestres ilustradores. A gente vai começar a se qualificar como ilustradores. A gente vai se direcionar. A gente vai começar a desenhar para ser ilustradores. A gente vai usar o nosso desenho pra contar histórias. E não só pra desenhar. Então, o que que eu fiz? Eu penso dessa maneira. Eu, quando vou desenhar, eu penso numa história. Tá? E eu tento colocar isso nas minhas ilustrações. Né? Que nem eu coloquei lá a ilustração do caramujo com o gnomo. O gnomo da floresta. Que anda em cima do caramujo. Que é um transporte alternativo. E etc. Ali tem uma história. Certo? Olha lá. O Thiago chegou. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar. Vocês vão ver a lista que eu vou propor pra vocês. Tá? E vão ver se vocês vão gostar. Tá? Porque essa lista eu não fiz sozinho. Essa lista eu fiz com ajuda de alunos. Então, eu falei assim. Ó, gente. Eu tenho uma lista. Não era nem 31 dias. A minha lista era de 20 dias. Né? Mas pra ficar o mês cheio. Eu falei. Vamos fazer 31 dias. E aí eu falei assim. O que que vocês acham de legal de colocar nesses 11 dias aí que tá sobrando? Aí um falou bruxa. O outro falou lobisomem. O outro falou isso. Quer ver? O faroeste. Né? Um falou medieval. Né? Marujos e piratas. E a gente foi criando uma lista. Tá? Que ela tem um tema que remete a histórias. Isso que é importante. Que quando você olhar pra essa lista. Você se sinta inspirado em representar histórias. E algumas desses temas aqui. Ele já vai te dar uma dica de uma história. Pra você trabalhar essa história do teu ponto de vista. Então, por exemplo. Quando eu falo de contos e fábulas. Eu já tô falando pra você. Vá pesquisar um conto ou uma fábula. E aí você fala assim. Eu não sei o que é uma fábula. Aí você entra no Google e digita. Fábulas. Aí você vai achar lá. Êxupo. Êxupo era um autor de fábulas. Você vai falar de contos. Você vai achar os Irmãos Green. Aí você vai ver que nos Irmãos Green tem N contos. Inclusive, a Chapeuzinho Vermelho. Então, esse é um exemplo bem clássico. Bem conhecido. De um conto infantil. Certo? Então, tá aqui. Um dos temas. Por acaso, dia 10. É contos. Só que o Laco Atober, que é essa brincadeira que a gente tá fazendo, de chamar de Laco Atober, é só pra gente ter um nome, porque é o evento que eu criei, pra fazer as demonstrações que eu quero, que eu tô me sentindo inspirado a fazer, pra engajar o meu portfólio. Pra quando eu fechar em outubro, eu ter um portfólio novo. Pra que eu vou ter esse portfólio novo? Pra eu colocar nas minhas mídias sociais. Pra eu alavancar negócios. Pra eu engajar pessoas. Pra eu começar a trocar ideia com a galera. Pra a galera começar a trocar ideia comigo. Pra eu ver o ponto de vista, o seu ponto de vista. Eu penso de um jeito. Eu tô com umas ideias aqui. E você? Como é que você pensa? O que que tá passando aí na sua cabeça, em relação, quando eu falo, de um conto infantil. E eu falei agora da Chapeuzinho. Você falou, ah, de repente eu vou fazer a cigarra e a formiga. O outro já vai falar, vou fazer os três porquinhos. O outro vai falar o corvo e o queijo. Então assim, é assunto, só no contos, a gente podia ficar o ano inteiro desenhando só com contos. O ano inteiro. Então, é cada... E por quê? Porque a gente... Porque cada ilustração dessa é uma história pra contar. E cada história dessa tem N, N cenas. Tem infinitas cenas pra gente ilustrar. Né? Quando eu falo assim, que eu falo da Chapeuzinho Vermelha... Vermelho, desculpa. Eu tô falando assim, que a Chapeuzinho pegou lá uma cestinha, né? História clássica. Ela pegou uma cestinha de frutas, de comidinhas, de pãezinhos com a mãe dela. E ela tinha que levar pra vovozinha. Tá? E aí, o que que acontece? Ela vai pra floresta. Ela tem que atravessar a floresta. E a mãe dela já avisa, ó, cuidado com o lobo mau. E ela encontra com o lobo mau no caminho. E aí ela troca uma ideia com o lobo. E ele pergunta, onde é que você tá indo? Ele falou, não, tô indo na casa da vovozinha, entregar essa cesta aqui de pães e frutas. E aí, o lobo fala, então não, então pega esse caminho aqui. Que esse caminho é o que você vai chegar mais rápido. E não era. Era o caminho mais longo. E o lobo vai pelo caminho mais curto. E ele entra na casa da vovozinha, janta a vovozinha. E fica esse veste vovozinha e espera a Chapeuzinho. Então, todo mundo conhece essa história. E quando a Chapeuzinho chega, ela fala, nossa, que olhos tão grandes, né? Pra poder te enxergar melhor. Que boca tão grande, né? Que orelhas tão grandes, é pra poder te escutar melhor. Mas que boca tão grande. Ele fala que é pra te devorar. E aí, ele ataca a Chapeuzinho. E a Chapeuzinho, você pode colocar o final que você quiser. No caso, ela correu atrás do caçador. O caçador veio, matou o lobo. E aí, a vovó tirou a vovozinha da barriga do lobo. Mas você pode fazer o final que você quiser. Você pode fazer que a Chapeuzinho tenha uma escopeta e dê um tiro na cabeça do lobo. Né? Você pode fazer que a Chapeuzinho é ninja, né? E matou o lobo. Você pode fazer que o lobo jantou a Chapeuzinho e acabou a história. Foi trágico. Né? Então, assim, só da gente conversar sobre isso, né? Da gente ter uma comunidade e a gente poder conversar sobre isso, de a gente poder trocar ideia, vai ficar muito fácil. Vai ficar muito fácil. Porque a gente vai estar assim, lá quando... Ó, o Gustavo tá aí. O Gustavo é poeta. O Gustavo manja do texto. E alguém fala assim, Gustavo, tô pensando aqui, me dá uma ideia pra fazer comida favorita. Comida favorita. Esse é meio óbvio, né? Cada um, por exemplo, todo mundo sabe que eu gosto de uma pizza com coca. Então, tá fácil. Mas, de repente, eu vou quebrar esse paradigma meu da coca com pizza e vou fazer uma ilustração de outra coisa. De repente, eu já tenho uma ilustração de uma pizza e eu vou fazer assim, pô, esse dia eu não tô inspirado pra desenhar. Esse dia eu não tô com tempo pra desenhar. E aí eu vou pegar um desenho meu, que eu já fiz em outra época, e vou colocar no evento. Pode fazer isso? Pode. Entende? Então, não é um evento que você é obrigado a produzir o tempo todo, os 31 dias. Se falhar um dia, você vai pro inferno. Não. Não. A ideia é você mostrar o seu trabalho durante 31 dias. Seja um trabalho que você já produziu, seja um trabalho totalmente novo, mas de preferência que seja uma história, que você esteja contando uma história, que você esteja se divertindo. Em primeiro lugar, a gente tem que se divertir, né? É contar história com uma aquarela, com um nanquim, com um lápis de cor. No meu evento, não tem regra de material. Se você quiser usar um carvão no papel craft, você vai usar um carvão. Se você quiser misturar aquarela com lápis de cor, nanquim e guache e fazer uma mistura, pode fazer. Se você quiser fazer um abstrato, pode fazer. Ah, eu quero jogar uma mancha no papel vermelho e fazer uns dentes assim com carvão. Pronto, chapéuzinho vermelho. Acabou. Você já fez a ilustração do dia. Ah, mas eu demorei 15 minutos. Pode fazer. Se você, de repente, quer, você está aí, conseguiu lá um desconto, uma papelaria, comprou uns marcadores da Copic, está feliz da vida. Fala, meu Deus, eu tenho um Copic e eu quero usar ele. Está aí a oportunidade de você aprender a usar o marcador da Copic. Ah, mas eu não tenho o marcador da Copic. Então, usa o que você tiver. Ah, mas eu não tenho o lápis de cor da Derritch. Então, usa o que você quiser. Não estou te obrigando a nada. Não estou te obrigando a fazer o meu evento, para começar, mas eu adoraria que você participasse do meu evento. Adoraria. Por quê? Porque eu quero conversar com você. Certo? Esse é o primeiro ponto. Coloquei meu nome no evento? Poderia ser qualquer nome. Poderia ser Pizza Tober. Tá? Mas eu coloquei o meu nome, porque é o evento que eu criei para fazer o meu portfólio. E aí, eu estou convidando você. Vamos participar junto. Vamos trocar ideia. Vamos discutir esses temas aqui, essas ideias. Vamos se ajudar como comunidade, para que ninguém fique assim, tipo, desesperado, ansioso. Se você começou a ficar ansioso, já para. Se você começou a ficar estressado por causa do evento, já para agora. Por quê? Porque a gente vai se ajudar, vai construir um evento junto, uma comunidade junto, que ninguém está concorrendo com ninguém. Ninguém. Isso não é uma competição. Isso é uma competição você com você mesmo. Então, eu, por exemplo, eu sei, eu já sei, já estou falando para vocês. Eu não vou conseguir fazer os 31 dias. Eu não vou. Por quê? Porque eu tenho live para gravar. Eu tenho livro infantil para ilustrar. Eu tenho que estudar uma porrada de materiais da Derwent para poder produzir ilustrações para o meu patrocinador. Eu tenho agora que aprender a mexer com Copic, porque eu consegui o patrocínio da Copic. Então, assim, eu tenho muita coisa para fazer, né? Eu tenho vários compromissos. Então, eu vou fazer o meu máximo, o meu máximo que eu puder para sentar e falar assim, agora eu vou dar uma relaxada e provavelmente eu vou abrir uma live para mostrar o que eu estou fazendo. Para, de repente, talvez isso inspirar você e a gente passar a desenhar junto. Porque nessas conversas de live que a gente pode, a gente faz junto, meu, eu aprendo um monte de coisa. Eu aprendo um monte de coisa de gente de outras cidades, de gírias, de novidades, de notícias, de temas. Um monte de gente. Tem gente que faz minha caricatura, me dá de presente. Pô, é muito legal. É muito legal. Entende? Então, ó, vamos trabalhar junto. Vamos começar essa... A gente já está, ó, a gente está no dia 24. A gente está fazendo hoje o aquecimento do Laco October. E eu vou soltar o primeiro tema. Vou mostrar o primeiro tema aqui hoje para vocês. O que eu preparei, tá? A lista está no Telegram. Para você que não está inscrito no Telegram, vai lá no meu link da bio. Se inscreve na lista do Telegram, que eu vou estar postando bastante conteúdo lá, bastante tema. A gente vai estar levantando ideias. Enfim, né? Vou estar coletando coisas para a gente estar levantando. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a se ajudar. E vai começar a fazer o evento. E hoje eu vou mostrar para vocês uma ideia simples, simples, mas que conta uma história gigante. Para mim, conta uma história gigante. Então eu vou fazer, vou adiantar o que eu vou fazer. Vou fazer o dia 1. Dia 1 está aqui, é simples. Por que eu coloquei isso no dia 1? Porque é simples. Cachorrinho com roupinha. Cachorrinho com roupinha. Certo? E aí você pensa, pô, cachorrinho, qual raça? Sem raça ou com raça? Já é dois caminhos. Você já está pensando. Já tem uma história. Viralata tem uma história. Cachorro de raça pode ter outra história. Se eu vou pegar um cachorro vira-lata, ele é de doação ou eu achei ele na rua? Ou eu recebi ele em uma família? Eu, por exemplo, eu tenho uma vira-lata. Ela se chama Monet. A gente pegou ela em dezembro de 2018. No dia 31 de dezembro de 2018. A minha esposa achou ela na rodovia abandonada. Uma pessoa abriu a porta do carro e abandonou a cachorra. É uma cachorra que já tem uns sete, oito anos na época. Então ela já está com dois anos com a gente. Vai fazer uns nove anos que ela está aí. E ela é, nossa, ela brigava com meus cachorros. Eu já tinha quatro quando ela chegou. Então ela é a minha quinta cachorrinha. Eu tinha quatro de raça. Ela brigou com a minha cachorrinha. Ela arrancou o pedaço da orelha de um cachorro. Ela era o satanás. Era difícil de lidar com ela. Olha quanta história eu tenho para contar só falando de um cachorro vira-lata. E aí a gente foi domesticando ela, foi acostumando. Ela foi ficando mansinha. Hoje ela é quase um doce. Porque dependendo da brincadeira que você faz, ela taca o dente em você. Então assim, essa é a minha cachorrinha vira-lata. Mas se eu fosse pegar para outro lado, eu em dezembro do ano passado, eu peguei uma Pug. Porque eu sempre quis ter um Pug. Era o meu primeiro sonho. Eu tenho uma ilustração. Olha a história. Eu tenho uma ilustração de 2013. 13. Eu tenho uma ilustração. Eu tenho um making-off dessa ilustração de Natal, que eu fiz em 2013, de uma cidade vista de cima, com dois Pugs num telhado, um preto e um branco, e uma estrela cadente, eu e minha esposa em cima da estrela, escrito Feliz Natal. Eu vou mandar isso no Telegram para vocês verem. Vou mandar o making-off inteiro para vocês verem. Eu tenho essa ilustração. Porque o meu sonho com a minha esposa era de ter dois Pugs, um preto e um branco. Ok? E aí eu acabei comprando o Bulldog. Porque não tinha o Pug. E eu vi o Bulldog, me apaixonei pelo Bulldog e comprei o meu primeiro cachorro com a minha esposa, que é o Da Vinci, que é um Bulldog. Daí depois a gente falou, pô, o Bulldog está sozinho, está destruindo nossa casa. Vamos comprar uma companhia. A gente comprou a Frida, que é uma grifão belga. Que é um cachorro que a gente viu num filme. E a gente foi pesquisar a raça daquele cachorro. E aí depois a gente se apaixonou por uma Bernese, porque a gente sempre quis ter uma Bernese. A gente comprou um cachorro de 45 quilos. E aí depois a gente gostou tanto do grifão belga, que a gente queria um Petit Brabasson, que é uma derivação do grifão. E aí depois veio a vira-lata e aí eu finalmente realizei meu sonho de ter um Pug. Certo? E aí agora a gente tem seis cachorros. A gente vive com seis cachorros. Certo? Então essa é minha família. Seis cachorros, eu e minha esposa. Então a gente fica o dia inteiro aqui. Eles ficam, lambem a gente, dormem junto com a gente, brincam, tomam água, comem ração. Hoje eu comprei de 50 quilos de ração para poder, acho que talvez dure um mês e meio isso. Então olha quanta história eu tenho para contar só de eu falar cachorro. Cachorro. Só de eu falar cachorro. Cachorro, exato. Agora, imagina ter um cachorro com roupinha. Certo? Pode ser roupinha com ossinho, pode ser roupinha listrada. Aí eu já estou falando de patterns. Estou falando de padrão. Estou falando de listrinhas, de coraçãozinho, de bolinha, de ossinho. Viajei. De planta. Eu posso falar de roupa que tem uma frase. Sou selvagem. Sou nervoso. Eu mordo. Sou da paz. Então, roupa com frase. Olha as histórias que eu estou começando a contar. Um cachorro, um pitbull, escrito assim. Escrito nada. Com a bandeira da paz. Existe uma bandeira da paz. Tá? Oficial. Se eu não me engano, são três bolinhas vermelhas. São três bolinhas vermelhas. Se eu não me engano, é isso. Aí, um cachorro com a bandeira da paz. Mas quem curte essa parada da bandeira da paz, da comunidade da paz, vai olhar na hora e vai falar, meu Deus, olha que massa. Um pitbull da paz. Certo? Então, assim, pode fazer, olha, que legal a ideia do Wesley. Pode fazer um cachorro escolhendo uma roupa no shopping. Já vou roubar essa ideia. Já é minha. Certo? Na verdade, estou criando esse evento para vocês ficarem me dando ideia e eu ficar desenhando. Para eu não ter que pensar muito. Certo? Então, assim, a ideia é a gente, como coletivo, a gente trocar essas ideias e cada um, ah, mas eu vou fazer o meu cachorro escolhendo roupa no brechó. Ah, o meu está no shopping. Ah, o meu está escolhendo roupa para criança. Para o filhote do cachorrinho. Então, é infinito. Eu posso ficar aqui duas horas fazendo live, três horas fazendo live, só falando de cachorro com roupinha. Se eu quiser. Mas a gente não vai. A gente vai desenhar hoje um pouco. A gente vai pintar, vai falar sobre aquarela, sobre lápis de cor, enfim. Então, quem está caindo de paraquedas, a gente está organizando um evento chamado Láquatober. Nesse evento tem uma regrinha só que eu queria colocar com vocês, para eu poder ter o diálogo com vocês. Hashtag. Hashtag Mestre Ilustrador. Hashtag Láquatober 2020. Só essa regra que eu peço para vocês. Porque quando eu for lá, deixa eu ver o que a galera está desenhando. Láquatober 2020. E aí vocês vão colocar, eu vou achar vocês. E aí eu vou poder compartilhar isso na minha stories. E a gente vai criar uma comunidade. Uma comunidade. A gente vai ter a nossa... Aí a gente pode usar aquela comunidade do Láquo a Parla, que está lá online, que é aberta, do Facebook. Todo mundo pode participar. A gente pode postar os desenhos lá. Pode trocar ideia, conversar, ver os desenhos. Olha aí, a ideia da Analisa. Vou fazer o meu cachorro usando uma máscara na pandemia. E um do lado tossindo. De repente um bulldog babando. E aí um chihuahua apavorado, tremendo, com uma máscara no rosto. Posso fazer um cachorro velho vestindo um pullover. Um cachecol no frio. Enfim, gente. É infinito isso. A gente pode ficar aqui a noite inteira brincando e trocando ideia. Então, está rolando uma ideia aqui. Vamos ver. Vamos discutir, João. Eu estou falando com o João agora. O João fica jogando ideia aqui. Mas a gente tem que analisar. De repente, acho uma boa ideia. A gente abriu um Telegram só para isso. Uma boa ideia. Boa ideia. Gostei da ideia. Na verdade, gostei da ideia. Então, demora um pouco para processar a ideia. Aqui não é um pêntil. Mas a gente pode abrir um Telegram do Aquatober. E aí todo mundo posta lá e todo mundo conversa. Mais fácil ainda. Porque lá dá para a gente botar vídeo. Dá para a gente pegar e colocar. Tipo, tem um link aqui do cara ensinando a pintar com Copic. Eu posso fazer um vídeo ensinando a pintar com Copic. A Pathy, que é a nossa navegadora, pode fazer um vídeo ensinando a fazer hachuras com caneta colorido. O nosso navegador, Júlio, manja horrores de aquarela e de hachura e nanquim. De repente, você quer uma coisa mais lápis de cor. Então, vamos bolar. Já está aí. O João vai abrir um Aquatober Telegram. Ele vai colocar o link na minha bio. Para vocês poderem acessar. E a gente vai começar já. Hoje. Hoje. Ó, quem não sabe desenhar, não tem problema. Quem não sabe desenhar, vai aprender a desenhar, não. Vai aprender a ilustrar, que é melhor. Você não vai aprender a desenhar. Você vai aprender a ilustrar. Vai aprender a dar vida para o desenho. Vai aprender a colocar história no seu desenho. Que é muito mais legal. Certo? Então, vamos lá. Eu sou a... Como é que é o nome dela? Essa é a Marina Rappado. A Marina Rappado. Deve ser Marina Prado o nome dela. Deve ser Marina Prado. Então, a Marina Prado. Se tiver errado o teu nome, você me corrija. A Marina Prado está falando assim. Eu não sei desenhar. Não sei desenhar nada. Não tem problema. Primeiro. Bem-vinda. Vou te falar uma coisa. Dom não existe. A gente aprende a desenhar. A gente aprende a ilustrar. E acabou. A comunidade do Láquatobre já está criada. E aí, o que acontece? Você vai pegar... Eu quero fazer... Eu vou fazer hoje um pug. Porque eu quero... Eu gosto. Estou com meu cachorrinho novo aqui. Eu quero fazer um pug. E eu quero fazer um Harry Pugger. Que eu me inspirei no Harry Potter. Eu digitei isso no Google. Harry Pugger. E eu achei umas fotos dos pugs com o cachecolzinho do Harry Potter. Nem foi tão original assim a minha ideia. Porque já existe. Cachorro com kimono. Legal. Então, assim. Harry Pugger. Essa é a minha ideia. Eu quero fazer isso. E aí, o que acontece? Vamos supor que a Marina Prado está sem ideia. Marina. Quer desenhar? Quer fazer o meu desenho? Igual o meu? Pode fazer. Porque mesmo que você tente fazer igual o meu, não vai sair igual. Ele vai sair com o seu traço. E isso já basta. É um desenho. A gente chama isso de desenho autoral. Você vai estar fazendo um draw in your style. Um desenho no seu próprio estilo. É uma categoria que a galera coloca aí no Instagram. É bem comum. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vai rolar. Claro que vai rolar comentário. Se tiver 200 pessoas participando dessa história, você vai ter 200 comentários no seu desenho. Só isso. Se tiver mil pessoas nesse Telegram, vai ter mil comentários no seu desenho. Inclusive o meu. Claro que eu vou na medida... Como eu falei, eu tenho uma série de compromissos, tá? Eu quero produzir. Eu quero sentar. Eu criei. Eu quero participar desse evento para me divertir. Tá? E trocar ideia. Então eu vou estar tentando acompanhar vocês ali. E aí eu vou tentar dar um feedback. Vou tentar dar um comentário. Então não fique triste se eu de repente não ver o teu desenho. Tá? Se você estiver muito desesperado, você liga no iFood. Você pede uma pizza havaiana. Manda no meu endereço com uma Coca-Cola gelada. E eu vou comentar o seu desenho. Tá bom? O negócio para mim é Coca-Cola com pizza. Havaiana. Aquela de abacaxi com lombo. Tá? E um molhinho de barbecue. Então, é... Isso, essa é a ideia. Gente, não sabe desenhar, Marina? Não tem problema. Copia o desenho de um cara que você gostou. Pô, gostei do desenho do... Ó, Marina Prado. Tá aí. Como faz para participar? Basta você ter um papel no lápis. Só isso. E começar a postar os seus desenhos na sua rede social. E nesse Telegram que a gente está abrindo. Vai para você passar do link aqui. O link vai estar na minha bio também. Você vai lá. Se inscreve nesse Telegram. E aí você vai postar o seu desenho lá nesse Telegram. Vai falar. Galera, o que vocês acharam do meu desenho? E aí uma galera vai falar. Achei bom. Achei ruim. Achei bonita a cor. Gostei do material que você usou. É isso aí. Acho que você podia fazer mais gordinho. Acho que você podia pôr um óculos. Igual eu fiz a live de sábado passado. No encerramento da segunda turma do Mestre do Estador. Igual. Igual. Aquela live para mim foi um sucesso total. Um sucesso total. Eu saí dali com o espírito lá no céu. O espírito elevado. Por quê? Porque eu peguei um desenho de uma velhinha. Olha só. Era um desenho de uma velhinha que eu tinha feito em 2002. Que eu vi uma velhinha na rua. Tá? O link do Telegram do Lá com a Tober está na bio. Eu peguei o desenho de uma velhinha que eu fiz na rua. E eu... Deixa eu só ver aqui. Ó. Tá. Eu já vou dar a explicação resumida do que eu estou falando. Rapidinho. Eu peguei no sábado passado. No encerramento da segunda turma do Mestre do Estador. Um desenho de uma velhinha que eu fiz em 2002. E era um desenho, galera. É isso que eu quero que vocês entendam. Era um desenho. Uma velhinha sentada, olhando para o nada. Tinha muita história ali. E era feito com caneta azul direto. Assim, ala prima, né? Que a gente chama. Sem esboço. Diretão. Ala prima. Já aprende aí. Já coloca no teu dicionário. Ala prima. Tá? E aí, eu peguei e falei assim. Cara, esse desenho tem potencial. Esse desenho eu preciso pôr uma história nele. E aí eu falei assim. Vou refazer esse desenho. No meu estilo atual. Ou seja, 18 anos depois. Como que seria esse desenho no traço atual. E aí eu comecei a desenhar. A princípio, ó. Eu não tinha preparado. Não tinha preparado esse desenho. Eu falei. Eu fui na cara e na coragem. Comecei a rabiscar. Usar fundamento de silhueta. Usar fundamento de gestual. De volumetria. Tudo. Tudo que eu falo pra vocês. Eu, naquele momento, me concentrei e fiz. Tá? E eu tive que me concentrar muito pra fazer esse desenho. E aí eu fiz. Comecei a desenhar. E aí a galera começou. Meu. Bota um alargador nela. Falei. E a minha esposa atrás falou. Não. Bota um brinco de pérola. Eu falei. Pera aí. É uma velhinha. Velhinha. Tradicional. Ou, de repente, é uma velhinha moderna. Então, eu falei. Não. Eu vou na galera. Galera que é alargador. Vamos no alargador. Botei o alargador. Quando eu botei o alargador, já me veio na cabeça. Por que você não põe, em vez do casaquinho dela ser um casaquinho, é o moletom da Adidas? Botei três listras na manga. Pronto. Acabou. Não preciso de mais nada. Todo mundo sabe que é Adidas. Tô contando história. Aí eu peguei. Alguém falou assim. Pô. Ela podia. Se é uma velhinha radical, não sei o que e tal. Vamos botar um skate no pé dela. Nem cabia. Fui lá e deu um jeito. Botei um skate no pé dela. E ela daí tava olhando. Do nada. Ela já não tá olhando do nada. De repente, ela tá no halfpipe. Olhando uma pista de skate. Lá de cima. Pirando. De alargador. Com um moletom da Adidas. E uma saia de florzinha da velha. De velhinha. Uma saia. Certo? Com cabelinho branco. E com uns pelinhos. Por fazer assim no queixo. O que mais que tinha nela? Tinha sarda. O pessoal falou. Põe umas sardinhas nela. Põe. Essa live pra mim. Primeiro. Eu aprendi. Eu interagi horrores com a galera. Interagi horrores. Foi muito massa. Foi uma das lives que eu mais interagi na minha vida, eu acho. A galera deu opinião. Contou história. Eu pus a história no papel. Real time. Tempo real. Botando história. Só história. Ninguém falou assim pra mim. Ai, desenha um braço. Desenha isso. Não. História. 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 Bota história nesse desenho. E foi isso que a gente fez junto. A gente botou história naquele desenho. Aquele desenho. Eu nem posso falar que é meu desenho. Porque aquele desenho foi uma galera que fez junto. Uma galera deu sugestão. Eu não fiz sozinho. Certo? Eu só. Vocês só usaram a minha habilidade de ilustração pra representar aquele desenho. E olha outra coisa. Eu peguei. Eu tava com vontade. Eu consegui o patrocínio da Copic. Tava louco pra usar minhas Copics que eu ganhei. Tá? Da papelaria Designer. Que é minha parceira. É parceira do mestre ilustrador também. E aí fui lá. Peguei as Copics. Falei. Eu vou fazer algo simples pra galera poder acompanhar. Vou fazer uma monocromia. Porque se eu pegar. Começar a falar dos códigos das cores. E colorir. E falar de cor complementar. E cor análoga. E sombra. E luz. E luz rebatida. E não sei o que. Pronto. Ferrou. Ninguém vai aprender nada. Vamos fazer preto e branco. Fizemos uma live. Contando história. E uma ilustração. Preto e branco. Acabou. Acabou. Foi duas horinhas de live. Sossegado. Não me cansei. Nada. Nada. Ok? Eu demorei pra dormir. De tão ligado que eu fiquei. Foi muito legal. Obrigado pra quem participou daquela live. Obrigado pelas ideias. Não lembro do nome de quem deu a ideia. Mas obrigado. Então. Cachorro da roupinha. Cachorro da roupinha. Quem tá caindo de paraquedas agora. Você caiu numa live. E a gente tá dando início ao movimento. De um evento chamado Lá com a Tober. Que vão ser 31 dias desenhando 31 temas, um tema por dia, no seu estilo, com o material que você quiser. Se você quiser. Se você não quiser desenhar. Você não tem obrigação nenhuma. Ninguém vai estar fiscalizando se você fez os 31. Mas se você fizer os 31 dias. Você tem um portfólio de 31 ilustrações. E o link tá na bio. O link tá na bio. Entra lá na bio. Você vai ter. Lá com a Tober 2020. A única regra que eu quero te pedir. Põe o hashtag Mestre Ilustrador. E põe o hashtag Lá com a Tober 2020. Só pra eu te achar. Tá? Não quero, Lá com a. Não quero. Não quero botar nada. Não põe então. Por mim. Não tô te obrigando a nada. Eu vou botar no meu stories. Vou compartilhar. Vou botar a hashtag. Vou botar meu desenho no Telegram. Vou trocar ideia com a galera. Vou mandar vídeo. Falando, ó. Tem um cara aqui falando de técnica de lápis de cor no papel canson. Ó. Vamos começar a movimentar. Porque é isso que vai fazer vocês saírem do status de desenhistas. Ou de iniciantes a desenhistas. Pro status de ilustradores. Que é aqui, ó. Desenhista tá aqui, ó. Ilustrador tá aqui. É o cara que conta história. É o cara que começa um projeto fazendo thumbnail. Lá com eu não sei o que é thumbnail. Eu vou te mostrar. Eu vou fazer lives falando assim. Começa pelo thumbnail. E aí faz a composição assim. Composição em terços. Composição em metade. Composição em diagonal. E aí a gente vai começar a contar história. Eu vou te falar o que são planos. Plano próximo. Plano médio. Plano americano. Plano geral. Como é que você posiciona a linha do horizonte. Como é que você puxa os pontos de fuga. O que é um ponto de fuga da visão do passarinho. Tudo. O que é uma perspectiva cônica. Manda um aviãozinho. Essa live tá ficando boa. Manda um aviãozinho e chama os amiguinhos. E quem tiver no YouTube dá uma curtida aí. Dá uma movimentada. Então assim. O que que é um... O que que influencia a linha do horizonte nos pontos de fuga. O que que é uma perspectiva cônica. O que que a perspectiva cônica tem a ver com o Diablo. Com o jogo Diablo. Certo? O que que tem a ver com como é que eu posso trabalhar o Minecraft na minha ilustração. Tudo. Tudo tá relacionado. Tá? Games. Animação. Filmes. Séries. Música. Livros. Tudo. Contos. Fábulas. Tudo tá relacionado. A gente vai fazer um troço tão foda. Tão foda. Que todo mundo vai querer participar. E todo mundo vai sair com o portfólio desse evento. Pelo menos uma ilustração. Pelo menos uma ilustração. Eu acho que essa... Se a gente colocar mais uma regrinha. Você tem que fazer uma ilustração. Que você vai pegar. E vai começar lá da raiz. Olhando a tua referência. Falando. Tá. Eu vou desenhar um cachorro vira-lata. Peguei foto do cachorro. Fiz o esboço lá no meu sketchbook. Fiz o esboço do cachorro vira-lata. Não sei fazer pelo. Vou atrás do tutorial como fazer pelo. Tem pelo cartoon. Tem pelo estilizado. Tem pelo realista. Tem pelo achatado. Achatado. Tem pelo com volume. Vixe. Gente. Nem comecei a desenhar ainda. Tá. Então assim. Aí você vai. Passo a passo. Hoje eu consegui fazer pelo. No cachorro. Amanhã eu consegui fazer o cachorro deitado. Depois. No dia seguinte. Eu coloquei. Eu fiz um desenho de uma roupa havaiana. Sozinha. Só a roupa. Eu desenhei um havaiano. De repente eu peguei. Opa. Eu posso pôr o meu cachorro de pé? Posso colocar meu cachorro de pé. Como é que eu faço isso? Desenho gestual. Como é que faz desenho gestual? Eu tenho live falando sobre isso. Eu tenho aula no YouTube falando sobre isso. Eu tenho material pra cacete. Tá. Pra cacete. Pra vocês. Ficarem estudando o ano inteiro. Se quiser. E aí. Você vai atrás do gestual. Aí teu cachorro já ficou de pé. E aí você quer botar a roupa. Como é que bota a roupa? Pode ser uma roupa. Chapada assim. Né. Aplicada. Mas eu quero fazer. Ele 3D. Eu quero fazer ele com volume. Com luz. Com sombra. Né. Dom é o cacete. Quero fazer com volume. Aí eu pego e falo pra você. Vai estudar volumetria? Vai estudar sólidos primitivos? Aí você fala. Nossa. Nunca ouvi falar disso. Então vai lá. Vai lá. Tem aula sobre isso. No meu Avianza Lives. Começa a vasculhar meu IGTV. Começa a revirar meu IGTV. Começa a revirar meu canal do YouTube. Não esquece de dar o like. Certo? Não esquece de compartilhar. Se você gostou da aula. Vai e joga no Telegram. Olha galera. Tem uma aula do Laco aqui falando de gestual. Eu tenho mais de 80 aulas lá no YouTube. Aulas completas. De uma hora. Uma hora e meia. Falando de trocentos temas. Eu tenho aula que não existe no YouTube. Você não vai achar. Aula falando de todo o processo de ilustração de charge. De criação de uma charge. Certo? Então tem bastante material para você se apoiar. Tem a comunidade que a gente está criando para você se apoiar. Tá? E você não vai ficar sozinho. Você não vai desenhar sozinho. Essa que é legal. Você não vai se sentir sozinho. Vai parecer que você está aqui do meu lado desenhando comigo. Eu vou estar pegando na sua mão. E vou estar falando para você. Cara. Só faz um risco assim. Só pega aquarelo e joga uma água assada. E pronto. E tem os nossos navegadores. A Pathy. Time Pathy. Hashtag Time Pathy. Tem os navegadores. Pathy Julio. Hashtag Time Julio também. E eles vão estar lá no Telegram. Eventualmente. De repente os caras. Soltam uma live. Para a galera aqui no Instagram. Eu faço uma live compartilhada com eles. Eles soltam. Divulgam. A gente divulga. E eles ensinam coisas que eu. De repente tem alguém aí que está ouvindo essa live agora. E fala. Laca. Eu quero participar fazendo uma live. Porque eu sei fazer uma técnica de grafite ninja. Vambora. Vambora. Participa. Participa ajudando. Agregando. Desenhando. Se divertindo. O símbolo do meu ateliê, galera. O símbolo do meu ateliê é isso aqui. É isso aqui. O que é isso aqui? É um piazinho. Piazinho. Piazinho é quando é de Curitiba, tá? É piá. Não é guri. É um menininho. Tá? Num triciclo. Escutando música. Andando de triciclo. O que que eu pensei quando eu fiz isso? Olha a história que tem por trás desse menininho aqui. É um piazinho que tá aprendendo a andar de bicicleta, curtindo um som, se divertindo, aprendendo, né? Se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, aprendendo e se divertindo. Esse é o conceito do meu ateliê. Diversão e aprendizagem. Sem diversão, não tem aprendizagem. Tudo que você faz, você é obrigado, esquece. Você fica entendiado, você fica puto, você larga o material na mesa, você desiste, você fala, eu sou uma merda, e aí pronto. Entendeu? E aí que vem aqueles mitos. Ah, eu não tenho dom. Ah, eu não tenho material adequado. Ah, isso. Ah, aquilo. Esquece. Esquece. Ok? Então, vamos lá. Eu vou conversar mais cinco minutos, eu vou derrubar essa live e vou voltar desenhando. Beleza? Então, manda as suas perguntas aí, porque eu acho que eu falei demais já. Manda as suas perguntas aí, porque eu acho que eu falei demais já. No Telegram. Eu vou deixar no Telegram as orientações. E eu vou estar sempre divulgando, eu vou estar sempre postando assim, ó. Tá aqui a lista, tá aqui a lista, tá aqui a lista. E aí eu ponho um quadradinho embaixo da lista escrito assim, ó. Só põe essa hashtag e faz uma ilustração no mês. No mês. É só isso que você tem que fazer. Se você é um iniciante e não quer, não tá disposto. Ou você é alguém que tá desenhando por hobby e não tá disposto a se expor a essa pressão. Porque é pressão. Quando você fala assim, ó. Faz um desenho por dia. Não. Agora é conta uma história por dia. Mudou a chave. Agora mudou a chave. Eu conto uma história por dia. Quando você muda a chave. Você começa a pensar em história. Você chama alguém pra bater papo. A gente já cria um zilhão de histórias. Botou uma pizza, uma coca na mesa. Eu conto história a noite inteira. Ok? E tem muita gente aqui que tá na live. Que é formado. Que é historiador. Que é poeta. Que é escritor. Que é biólogo. Que é médico. Que é médico. Fotógrafo. Tem gente que é iniciante. Que é estudante. Tem gente que tá na faculdade. Tem gente que tá fazendo pós-graduação. Tem gente com mestrado. Tem de tudo aqui. Tem de tudo. E a gente pode coletar essas informações de todo mundo. Certo? Você pode fazer coisas mais poéticas. Você pode fazer coisas mais... Prontas. Assim. Que nem eu vou fazer hoje. Eu vou fazer um pug. Do Harry Potter. Pronto. Tô contando uma história. Certo? Então. Vamos lá. Bota os comentários aí. Pra eu poder... Ó. Ótima pergunta. Da Beta. Que eu tô vendo aqui por último. Eu não tava olhando os comentários. Eu tô olhando agora. Precisa postar... Eu tô fazendo o dia 1. No dia 24 de setembro. Eu já tô burlando o evento. Eu já tô postando o dia 1. Hoje eu vou fazer o dia 1. E vou postar amanhã o dia 1. E eu vou falar. Dia 1. Certo? Então assim. Se você tá no dia 1. No dia 10. E teve um insight. Pro dia 1. Pô. Você tá lá no dia 10. E fala assim. Nossa. Tive uma ideia pro cachorrinho de roupinha. Esquece tudo o que você tá fazendo. Senta. Faz o cachorro de roupinha. Posta. Mestre ilustrador. Hashtag. Lá com a Tober 2020. Joga no Telegram. Galera. Olha a ideia que eu tive pro dia 1. Perfeito. Tô tirando a pressão das tuas costas. Tô tirando a obrigação das tuas costas. Obrigação de usar material específico. Obrigação de ter que fazer desenho. Você tem que contar a história. Tô colocando você numa comunidade pra você trocar ideia. Pra você conhecer gente. Profissionais. Não profissionais. Pessoal de hobby. Que faz por hobby. Faz porque gosta. Porque todo mundo que desenha faz porque gosta primeiro. Depois vira profissional. Primeiro tem que desenhar porque gosta. Eu não acordo todo dia de manhã pensando. Puta. Que merda. Eu vou sentar na minha escrivaninha. E vou desenhar. Não. O meu trabalho é o trabalho dos sonhos. Dos sonhos. Porra. Hoje eu tenho que pensar num... 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 Num tutorial que eu quero ensinar agora. Eu preciso estudar lápis de cor. Olha como é que eu penso. Porra. Eu preciso estudar lápis de cor. Cara. Vou abrir uma câmera. Abro a câmera. Faço uma live. Estudo lápis de cor. Troco uma ideia. Coleto umas ideias. E ainda faço um portfólio. Quer trabalho melhor que esse? Ou você prefere ficar no escritório. Fazendo conta. Ou digitando no computador. Ou ficar dentro de um centro cirúrgico. Oito horas. Sem janela. Eu tô aqui. Eu tô vendo o ar. Não tô vendo porque tá de noite. Mas tem um araucária aqui na minha frente. Eu vou lá embaixo. Faço um café. Volto. Fico pensando. Pô. O que a galera falou que ela queria? Acho que eu vou mandar um stories perguntando. O que vocês querem? Aí o cara fala assim. Ah, queremos lápis de cor. Queremos danquinho. Queremos aquarela. Pô. Tem um monte de gente querendo um monte de coisa. Vou lá. Sento. Abro uma live. Fico desenhando. Faço portfólio. Preencho uma página do meu sketchbook. Tranquilo. Tranquilo. É essa chave que tem que virar na cabeça de vocês, gente. Essa chave. Quando vocês se colocarem dentro da comunidade, quando vocês começarem a se conectar, desenho vai jorrar, senhor. Vai jorrar desenho. Desenho não. Ilustração. Ilustração. Vai jorrar a ilustração. Pelas orelhas. Vocês vão ficar loucos. Porque você vai falar assim. Eu não tenho nem tempo pra fazer todas as ideias. Eu não tenho tempo. Eu tenho na linha de produção aqui, esperando pra entrar na linha de produção, oito livros infantis. Mais dois livros de poesia. Eu não tenho tempo pra fazer tudo que eu quero. Eu tenho mais duas HQs que eu tô na minha cabeça pra fazer. Pronto, senhor. Pronto. Só sentar e desenhar. O roteiro tá pronto. É só sentar e desenhar. Eu preciso viver três vidas pra poder fazer tudo que tem na minha cabeça. Certo? E eu quero que vocês cheguem nesse nível. Não pense em desenho. Pense em ilustração. Pense em história. E aí vocês vão começar a voar. A voar. Porque daí você faz a técnica correr atrás do teu desenho. E não você correr atrás da técnica. Fica assim. Ah, eu preciso ver um tutorial de figura humana. Eu preciso aprender a medir as cabeças. Eu preciso aprender a fazer lá o palito gestual. Esquece. Eu preciso pegar uma técnica de pelo ultra realista. Esquece. Você vai pensar. Eu vou fazer um cachorro de roupinha. Pronto. Eu vou fazer uma mãe pug com filhinho pug escolhendo uma roupinha na loja de criança. Nossa, eu não sei desenhar perspectiva. Vou aprender onde que eu estudo perspectiva. Lá, você tem um tutorial? Tenho. Te indico. Eu não sei desenhar cachorro. Lá, como é que eu faço? Faz o processo. O processo criativo tá montado. Tem live dando aula disso aí no YouTube, no Instagram, no IGTV. Onde você quiser. Eu falo do processo pra você. Tudo de graça. Vou deixar gravada a live. Vou deixar gravada essa live. Porque eu vou deixar gravada e vou botar ela no Telegram. Pra vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Tá? E no YouTube vai ficar também. Ok? Então, assim, vamos pegar os materiais. Já prepara teu material hoje, agora. Tá? Vai cair daqui a dois minutos essa live. Prepara teu material agora. Que a gente vai sentar e vai fazer uma aquarela com técnica de lápis de cor. Pensando numa história. E trocando ideia. E vocês, sintam-se à vontade pra comentar. E eu vou tentando ver os comentários e desenhando. Eu vou fazer o pavarote. Eu já desenhei o pavarote umas quatro, cinco vezes. Mas eu quero fazer ele de novo. Em Ashura. Porque eu já fiz ele várias vezes em Ashura. Mas eu quero fazer mais uma vez. Porque eu gosto tanto dele. Que eu acho que eu vou fazer outro pavarote. Tá? Eu não sei. Tô pensando aqui. Primeira ideia que veio na cabeça. Tá? Ó. Não consigo entrar no GP. No grupo. Tá? É Telegram. É o Telegram. Telegram. Lá com a Tober 2020. Tá o link na bio. Então aqui, ó. Daí, ó. Livro favorito. Nossa. Eu me veio na cabeça agora aqui. O livro do Mochileiro das Galáxias. Tá? Mochileiro das Galáxias. Três tenores. Eu gosto dos três tenores. Árvore. Ent. Eu coloquei esse tema porque eu sou apaixonado por árvore. Do tipo ent. Daquela da Pocahontas. Tá? Do tipo da Pocahontas. Até, ó. Vou dar um spoilerzinho de um produto que vai sair. Posso dar? Se querem ver ou não querem. Se falar que quer, eu mostro. E aí o Júlio tá ferrado. Nosso navegador vai estar ferrado. Dá um joinha se você quer ver um spoiler de um produto top aqui. Top. Ó, o Ente do Senhor dos Anéis. Perfeito. Perfeito. Exatamente, Fragão. Eu tenho o boneco do Ente do Senhor dos Anéis com quase 50 centímetros de altura aqui. Ó. Olha que legal. O que que é isso? Um porta lápis. Um porta materiais. Porta materiais. Isso aqui, a gente vai pegar um desenho meu. Vou mostrar pra vocês a ideia, hein. O Júlio, que é o cara navegador. Ele é tipo um gênio. Tipo o Steve Jobs da parada. E ele bolou uma impressora 3D. E daí tudo que eu fico imaginando, eu falo pra ele imprimir no 3D. Daí eu tive essa ideia aqui, ó. Das minhas árvores. Se eu não quiser desenhar no dia da árvore, eu vou tirar uma foto de uma árvore dessa e vou postar lá. Se eu não tiver com tempo pra desenhar, eu vou pegar uma foto pronta de um desenho meu e vou postar lá. Porque eu não posso ficar pressionado. Eu não posso. Se bater a pressão, eu já nem participo. Porque eu quero me divertir. Eu não quero obrigação. Então eu vou pegar uma árvore dessa. Tava falando do produto. Tô fazendo um jabazinho aqui, um merchanzinho. E aí a gente vai fazer uma árvore dessa modelada em 3D. Isso aqui é um protótipo sem o personagem. O Júlio só pegou um modelo na internet e imprimiu pra gente ver. Um porta lápis da árvore. Olha que tesão. Só que imagine isso aqui com o nariz, com boca, com uma expressão assim de árvore misteriosa. Vai ficar muito irado. Muito irado. Pelo menos eu vou fazer uma pra mim. Quem quiser, daí encomenda e a gente negocia. Tá? Vai estar lá na lojinha do mestre ilustrador. Beleza? Então vamos desenhar. Então aqui ó, a gente tava falando dos temas. Tem vários. Tem vários. Só pra vocês darem uma olhadinha. Esporte radical. É. Desenho da Cartoon Network. Por que que eu tô botando aqui ó, Hanna Barbera, Cartoon Network, Disney? Porque, cara, vocês podem pegar um personagem que já existe e pegar carona na fama de um personagem que já existe. Certo? Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Tem um cara, ó, não vou falar o nome dele, mas tem um cara que tem tipo 200 mil seguidores que ele só faz isso. Ele só pega desenho dos outros e faz na versão dele. Que a gente chama isso de redesign. É uma maneira educada de falar, me empresta o teu desenho que eu vou fazer do meu jeito. Tá? Mas eu vou pegar carona na fama do teu desenho. Isso se chama redesign. Ou releitura, como eu preferir. Tá? Então assim, redesign vale muito a pena. Hanna Barbera tem zilhões de personagens. Cartoon Network, infinitos. Disney, desde 1920, tem personagem. Silly Symphonies. Isso aqui é um pouco de cultura pra vocês. Silly Symphonies são... Aí você vai falar assim, eu não sei o que é Silly Symphonies. Eu vou explicar pra você. Eu faço uma live e eu mostro pra vocês. Silly Symphonies é sinfonias ingênuas. São os curtas-metragens que a Disney lançou antes de lançar o primeiro longa-metragem de 1937, da Branca de Neve e os Sete Anões. Então eles fizeram uma série de curtas-metragens de vários. Vocês já devem ter assistido Os Três Porquinhos, né? Daquela versão bem antigona. Então, ó. Pode postar um desenho em dois temas? Pode. Claro que pode. Não tem regra? Se não tem regra, pode. Certo? Então fechou. Vamos desenhar. Eu já falei demais aqui. Eu tô... Não tem nenhuma coca aqui pra eu tomar pra molhar a garganta. Beleza. Tá aí. Harry Pugger. Beleza? Curtiram o desenho? Então aqui, tô com um pincelzão. Gabriel Lisboa, se eu disse pra você dar oi pra ele. Gabriel Lisboa, seja bem-vindo, cara. Oi pra você. Beleza. Aqui é terra sem lei. Isso aí, Wesley. Porque você bota a regra. O que que vai acontecer na cabeça do cara? Você tá restringindo o espaço do cara. O cara já nem consegue se mexer. Daí o cara tem que se mexer dentro do teu quadrado. Você pega o teu quadrado e bota o teu quadrado na cabeça do cara. Pô, o cara fica estressado. Fica pressionado. Fica ansioso. Quem tem ansiedade, não desenha. Quem tem ansiedade, não desenha. Então a gente vai tirar todos. Todas as regras e deixar a galera livre pra ilustrar. Livre pra ilustrar. Pra contar a história. É isso que a gente vai fazer. Por isso que esse evento é legal. Não é porque eu fiz ele. Porque ele é legal, porque ele é legal. Ó, a minha esposa só vai ligar uma luzinha aqui em cima do desenho aqui. A gente vai pôr uma luz a mais. Pera aí, só um pouquinho. Ó, o João tá comentando um negócio aqui. Uma regra que eu coloquei, que pode ser quebrada, né? Pera aí, só um pouquinho, gente. Eu tô com dificuldade de achar o USB aqui. Achei. Pronto. Então, assim, uma regra que não precisa ser seguida. É a regra do hashtag. Pra gente poder se achar. Pra gente poder se achar na... A luz branca é melhor. Pra gente poder se achar no Instagram. Pra gente poder... Mais gente vai querer entrar nessa história. As pessoas vão falar assim... Que história é essa aí de Láquia Tober? Que história é essa aí de mestre ilustrador? Por que você fez esse desenho? Nossa, onde você tá aprendendo a fazer essa ilustração aí? Com quem você tá conversando? E aí você vai falar... Cara, entra nesse link aqui do Telegram e vai pra comunidade. Então, lá no Instagram, a gente vai compartilhar e vai puxar a galera pra comunidade. Dentro da comunidade eu vou pedir uma coisa só. Uma coisa. Papo saudável. Papo saudável. Tá? Vai ter gente lá que nunca desenhou na vida e vai ter eu que desenho há 30 anos. E talvez vai ter gente que é mais velha que eu que desenho há 50 anos. Tá? E todo mundo vai se respeitar. Todo mundo vai se ajudar. Porque como eu falei no início da live. É uma comunidade. Uma comunidade que vai se ajudar. Uma comunidade que vai fomentar a criatividade um do outro. Se alguém tiver ansioso, capengando... Né? Se alguém tiver lá... Pô, tô nervoso, tô ansioso, não sei o que fazer. Bota na comunidade. Galera, me dá uma ajuda aqui. Eu tô louco pra fazer o tema das sereias. E eu não sei desenhar escama. Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Você fala isso. De repente, ó. Cada um... Exato. Wesley tá colocando uma coisa importante. Cada um tá vivendo o seu momento. A gente tá numa pandemia. Tem gente que tem que sair pra trabalhar. Encarar a pandemia. Tem gente que pode ficar em casa. Tem gente que tem material. Tem gente que não tem material. Tem gente que tem o material nacional. Tem um que tem importado. Tem gente que tem marcador. Tem gente que tem lápis de cor. Cada um vai fazer com o seu material. Cada um vai fazer do seu jeito. Tá? Então, aproveite o seu momento. Aproveite essa caminhada. Esses 31 dias. que vai ser muito divertido. Muito divertido. Ok? E se respeitem e se apoiem. Porque o cara que tá aprendendo, ele precisa de apoio. Assim como você um dia tava aprendendo e alguém pegou na tua mãozinha. Assim como um dia eu tava lá aprendendo e me pegaram na mãozinha. Várias pessoas pegaram na minha mãozinha e me ensinaram a desenhar. Várias pessoas. Tá? E graças a Deus eu perseverei. Eu me dediquei. Eu tô aqui porque várias pessoas pegaram na minha mãozinha. Tá? E me ajudaram a desenhar. Agora, teve várias pessoas que tentaram me derrubar. Várias. Eu posso ficar mais uma live inteira aqui falando sobre isso. Mas não vou gastar meu tempo falando dessas pessoas porque elas não merecem. Então, vamos fazer um negócio saudável. Um salve pro Jorge Henrique, que foi meu aluno. É meu aluno. Desenha pra cacete. E entra lá na comunidade, Jorge. Tá? Link na bio. Lá com a Tober 2020. E a gente nunca esquece de quem ajuda você. Com certeza, Wesley. Com certeza. Eu sei o nome de todos os meus professores. Todos. 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 Tá? Desde aqueles caras que me deram um workshop de três dias até todos. Então, vamos lá. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Com um estojinho, tá? Da Inktense. Da Derwent. Tá? Que é meu patrocinador. A gente já tô programando aí. Vamos ver se vai rolar. Uma live com o meu patrocinador. Falando só sobre os materiais da Derwent. Pra vocês tirarem todas as dúvidas que vocês têm. Vou começar com o amarelo ocre. Tá? E aí minha palheta tá suja. Vou encontrar um espaço nela aqui. Vou jogar em cima desse marrom. Pronto. Jogo água. Pronto. Ficou mais transparente. Mais água. Mais transparente. Mais água. Mais transparente. Pronto. E aí eu preciso do branco. O branco só tem no outro estojinho. Ah, mas eu tenho esse estojinho igual o seu. Não tem problema. Vai lá e compra um branco separado. Tá? Beleza. Jorge, volta a desenhar. Volta a desenhar. Se o desenho é bom, tem que mostrar pra galera. Ó, peguei o branco. Vou lá. Botei em cima daquele meu marrom sujinho lá. Não tá do jeito que eu quero. Por quê? Porque eu preciso de mais amarelo. Vou botar mais amarelo o ocreio. Porque o pug, ele é bejizinho. Ó aí, ó. Ó o fragão falando do branco. O branco vai estar nesse estojo aqui, ó. No estojo 2. Ele não tá no estojo 1. Mas a dela a gente vai lançar em breve o estojo 24. Que eu tô esperando. De Natal. Então, ó. Tô aqui com o meu bejizinho. Tô vendo que tá muito bej. O pão aí é branquinho, branquinho. Né? Um bejizinho bem clarinho. Vou pegar mais branco. Vou colocar no canto. No canto. Não em tudo. Não vou ficar misturando a paleta inteira. Porque até eu conseguir fazer essa paleta aqui. Do tom. Eu vou gastar meu branco inteiro. Então, eu vou fazer só no cantinho aqui. Beleza. Mais água. Mais branco. Vou dar uma sugestão. Não compra a COI. Não compra a COI da Sakura. Por experiência própria. É ruim. Ó lá. Agora eu tô chegando na cor que eu quero. Tá? Ok. Beleza. Cheguei no bejizinho que eu queria. Então, tá vendo? É percepção visual, gente. Nem tudo é teoria. Nem tudo é livro. Nem tudo é tutorial. Tá? Nem tudo. Tem coisas que é assim. É o olho. É o olho. Tô olhando aqui e tô misturando as tintas. Tá? Não tem uma técnica mirabolante aqui. É treinar o olho. Isso se chama sensibilidade. Ok? Então, eu vou lá. Vou jogar na pele dele. Coloquei um pouquinho. Ficou muito forte. Molho na água. Puxei. Molho na água. Tirei o excesso de água. Molhei. E aí, vou puxando minha aquarela. Ah, mas o focinho é escuro. Não tem problema. Aquarela trabalha do claro pro escuro. Então, depois eu venho com o escuro. Vou molhando. A boca. A boca é escura. Então, eu vou passar. Vou preservar o dente. O dente é clarinho. Podia ser um pug preto? Podia. Mas eu quero fazer igual o que eu tenho aqui. Que é a tarsila. Ah, mas o grafite vai ficar aparecendo. Eu sei. Eu sei. Eu gosto assim. Eu gosto de deixar o esboço aparecendo. Isso que eu passei isso aqui na mesa de luz, tá gente? Eu deixei o desenho preparado. Mas eu fiz um esboço antes. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá aqui o esboço do cachorrinho. Eu tava fazendo um primeiro, não gostei. Fiz esse segundo aqui. Tá? Então, tá aí. Tinha um esboço. Coloquei na mesa de luz. Tirei a limpo no papel aquarela. Gramatura 300. Um papel francês. Arches. Satinado. Lá, quando eu tô entendendo nada do que você tá falando, não se preocupe. Eu vou te ensinar. Tá? A gente, aos poucos, vai... Ó, acabei de falar do papel, Rod. Tá? Por que eu tô fazendo esse papel? Porque eu quero colocar esse desenho na minha parede. Só por isso. Que eu posso emoldurar ele e colocar na parede. Ó lá. A aquarela tem esse efeito. Quando ela seca, ela adquire outra cor. Ela fica com um tom mais baixo. Ficou bem clarinho. Ficou do jeito que eu queria. Certo? E se não ficar do jeito que você queria? Bota mais água. Né? Dilui mais a tinta. Bota mais branco. Então, vamos lá. Corpinho. Corpinho. Beigezinho. Eu vou colocando cor. Deixa eu ligar a nossa música aqui, né? Se não ficar meio... Fica só eu falando aqui. Aqui é a melhor rádio das lives. Lá com a rádio. Vamos pôr música. Fica só eu ligar. Tchau, tchau. Vale a pena comprar a aquarela da Pentel se for só para vender. Não vou dizer que não vale, porque eu já usei. Na época de faculdade eu usei Pentel, que era o que eu podia pagar. Bem que o iFood podia ser tipo interestadual, né? Vocês podiam encomendar uma pizza aí e entregar na minha casa. Pô, x-frango. Comi no domingo, x-frango. Comi um de um almoço e um à noite. Com bacon, cream cheese e palmito. Tava bom. Hashtag LacoaTober 2020. Tenta não escrever nada no desenho, assim, tipo... O dia, sabe? Deixa a galera meio que intuir, sabe? Ó, isso aqui é um cachorrinho com roupinha. Todo mundo vai saber que é dia 1. Já tá gravada, Rod. Já tá gravada. Tá no IGTV e vai tá no YouTube. Aqui, ó, eu sei que o tom da boca não é esse aqui. Mas é um tom, o valor tonal mais escuro. Então eu já tô baixando pra deixar uma sombra prévia aqui, ó, dentro da boca. Certo? Beleza. Pintei a base. Agora eu vou começar a pensar. Tá vendo que ficou claro desse lado? Ficou mais escuro desse lado? Pronto. Eu já sei de onde vem minha luz. Eu, sem querer, eu joguei a luz pra direita. Então eu vou jogar sombra pra esquerda. E aí, agora, eu vou pegar aquela sujeirinha. Vou pegar aquela sujeirinha que eu fiz, mais escurinha aqui, ó. Pra eu fazer o quê? Tom sobre tom. Pronto. Se quiser pegar um pouquinho aqui do marrom, um tiquinho do marrom, que tinha de base, lembra? Joguei uma sujeira. Muito forte, muito forte. Lava o pincel, tiro o excesso d'água. Deixa eu pegar o papel higiênico aqui. Normalmente eu limpo o pincel na mão, mas eu vou usar o papel higiênico dessa vez. Tá aí. Tirei o excesso de água. Vou diluindo a minha sombra, ó. Vou dando o degradêzinho dela. Olha lá. Pronto. Eu quero. Ó, vai sair. Eu sempre choro uma comida e saio uma comida aqui. Tem preferência por tubo ou pastilha? Eu prefiro trabalhar com pastilha pela praticidade. Tubo já demanda godê, já demanda um estúdiozinho, né? Uma mesa maiorzinha, pra ficar se espalhando. Pastilhinha, mas... Acho que é um pedaço de frango normal. Quantas as opções de pedaço? É pra nós dois? Então, vinte. Pra quatro? Não, então pega quinze. Olha lá. Só tô botando o escurinho de leves pra não matar o meu bejizinho. Papel arches. Papel arches, francês, satinado. Gramatura 300. Pode ser. Lemon pepper. Ah, é? Indiano? Mostarda e mel. Indiano e lemon pepper. Ah, eu vou querer um refrigerantezinho pequenininho. Uma lata só. Uma dúvida. Algumas pessoas do grupo do Telegram disseram que o Poli em 90 não segurou muito bem a aquarela. Fiquei com dúvidas, porque estou querendo comprar esse papel. Ó, todos os meus sketchbooks, Mário, todos são com papel Poli em 90. Então, assim, ou tá colocando muita água na aquarela, tá? E não tá dando tempo do papel trabalhar, alguma coisa tá fazendo de errado. Eu posso mostrar que quilos de sketchbook que eu tenho é tudo com papel Poli. É o jeito de trabalhar. Ó, já dei uma definida aqui. Vou pegar mais um pouquinho do marrom. Misturar lá na minha sujeirinha de ócre. Botei mais sombra. Mais escurinho. E é aos pouquinhos, ó. Os pouquinhos, sabe? Vou sempre limpando o pincel, vindo com o pincel úmido, ó. E aprofundando as sombras, ó. Se não der tempo, ó, gente, eu vou ficar mais 25 minutos aqui, tá? Vou fazer o que der pra fazer. Daí eu vou jantar. E depois eu termino esse desenho e posto lá na comunidade. Provavelmente amanhã. Beleza. Vou colocar já o tom mais escuro do focinho dele. Só pra ver. Não, não tem time. Não tem time. O time é todo mundo. Todo mundo se ajuda. O curso Mestre Ilustrador é uma coisa. Esse aqui é o Láquia Tobler 2020. Esse aqui é público. Não tem nada a ver com o curso. É grátis. Mesa de luz é celular. Mesa de luz é janela de sol. Mesa de luz é mesa de vidro com... com lamparina. Se eu tenho, não. Então eu não entendi nada do que você está falando, Rod. Eu tenho time, Flamengo. Mas eu nem morro futebol. Eu nem assisto futebol. Mas meu time é Flamengo. Eu estou merecendo um patrocínio do iFood. Eu estou merecendo começar a falar o nome da pizzaria aqui que eu curto. Como é que é? Supimpa? Então, supimpa. Se vocês estão aí assistindo a live, começa a mandar pizza para a minha casa, velho. Eu como demais essa pizza. Oi? Mas é que eu estou curtindo a música. Ah, óbvio. A galera está ouvindo. Ó, o Pug, ele tem esse lance da mancha do focinho escura, né? Então eu já estou em nós. O que eu usei? Eu usei amarelo ocre. Esse marrom Van Dyck aqui. Acho que é a Van Dyck. Tá? Marrom. Pra não ficar falando bonito. E branco. Ok. E aí ele tem isso. Ele tem a volta aqui do olho. Tipo uma máscara, né? Ó, aqui sobrou tinta. Sobrou tinta, já vou espalhando, vou tentando já incrementar a sombra. Aí ficou aqui marcado, ó. Lavo o pincel. Lavei. Sequei. E vem com o pincel úmido, só espalhando. Pra dar o degradê. Pra dar a suavidade. Se você quiser isso, né? É que eu estou trabalhando com aquarela bem líquida, né? Bem líquida. Ok. Aqui eu venho só com a pontinha do pincel, dando detalhezinho. Aí, beleza. Fiz a curva perfeita. Técnicas. Eu vejo uma diferença de pintura de aquarela e técnicas de aguado. Pra você ter diferença? Explica melhor, Rui. O que você quer dizer com técnicas de aguado? Você diz, tipo, aguada em nanquim, aguada em guaxe, guaxe aguado. Eu trabalho com aguada em nanquim, com aquarela eu estou trabalhando aguada. Mas essa aquarela aqui em especial, ela também se comporta meio como guaxe. Eu consigo fazer ela opaca, né? Aí, que massa, hein, Moab? Que massa. Aí, beleza. Fechou. A base está pronta. Vou pegar um pouquinho do meu bege aqui, que faltou um pedacinho aqui, ó. De nada. Aqui. Porque depois vai entrar técnica mista aqui. Eu vou vir com o escurão em cima. Tá? E eu só preservei aqui o raiozinho, porque o raiozinho é amarelo. Que é o raiozinho do N, do Harry Potter aqui. Acho que é tipo um N, né? Legal. Agora eu vou pegar o meu marrom. Pegar o meu marrom. E eu vou pôr um pouco de vermelho nele. Mesmo marrom. Vem no vermelho. Para você ver, gente, não precisa de uma palheta de trocentas mil cores. Basta você saber misturar as cores. Tá? Imagina quem é bom de estatística aí. Multiplicar aqui. Doze. Combinação de doze, três em três aqui. Para não fazer lambança. Ah, sim. Tem uma aquarela. Eu entendi o que você está querendo dizer. Tem gente que... Ó, aqui o pincel ficou muito grande. Tem que pegar um pincel menor. Não, tá aqui. Agora fica no copinho aqui. É, então, a pergunta é do Rui, né? Eu vejo desenhos resolvidos com manchas sem contorno. E o aguadinho com contornos e preenchimentos. Tipo aquarela e mais gestual. Então, tem uma diferença. Que é o que a gente está colocando aqui. Que é a ilustração. Tá? O que eu estou fazendo aqui é ilustração. E tem a aquarela tradicional, né? Que é a aquarela pictórica, né? Você trabalha ela com uma tela mesmo. Com uma representação pictórica de algum tema. Tá? Que também pode contar uma história. Que também pode ser tratado como ilustração. Mas aí tem essa característica mais pictórica. Acho que é essa a diferença, assim. Que você pode fazer uma aquarela com manchas mais soltas. Eu faço isso também. Eu fiz um curso em novembro de... Dezembro, desculpa. Dezembro de 2000 e... Dezessete. Não. Dezessete, não. Dezessete, quinze. Quinze? Sim. Quando a gente soltou o ateliê novo em 2016. Eu já tinha feito aula com o Cárcamo. Então, do dezembro de 2015. Eu fiz um curso com o Gonzalo Cárcamo. De pintar... Peraí, que esse cara tá falando. Ok. Deixa eu mudar isso aqui. Ok. Então, assim. Eu fiz o curso com o Cárcamo em 2015. De pintura de aquarela de paisagem. E a pintura dele não é hiperrealista. A pintura dele é tipo pintura mesmo. Sabe? É uma pintura insinuada, assim. Então, é muito legal. Eu adoro o trabalho dele. Vai na mesma linha do Carlos Avelino também. Que é outro cara que eu tenho de referência. Ó, técnica de café é legal. Técnica de café, né? O coffee art. Teve gente aí que já fez coffee art. Você faz com... Com... Com Nescafé mesmo. A melhor coisa é fazer com Nescafé. Ó, tô colocando um pouquinho do CEP aqui. Pra ele ficar mais escuro, tá? Tô com o pincel 2 agora. Ó, só uns risquinhos da garganta ali. É ilustração, né? A gente pode chamar de ilustração. É ilustração com aquarela, né? Usando técnica de aquarela. No caso, eu vou usar a técnica mista. Eu vou usar a aquarela. Depois eu vou finalizar com lápis de cor. Que é uma técnica que eu uso bastante. Pronto. Fiz a goelinha dele. O nariz dele é bem escurinho. Bem pretinho. Depois eu ponho os brilhinhos em branco com o Copic White. Aqui, o Pac White. Agora vamos trabalhar melhor a sombra. Vamos trabalhar o fundo do olho dele. Vou pegar uma sujeira de cinza aqui. Um cinza quente. 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 Pode mostrar a Tarsila. Deixa eu ver quanto tempo. Quando eu continuar acabando a live, eu mostro a Tarsila. Um cinza quente. Um cinza quente. É o cara que é uma referência, né? O cara tem curso internacional e tal. O cara é bem foda. Tive a felicidade de fazer um curso com ele. Aprendi um monte. Tô botando bastante água aqui pra ficar bem transparentinho o olho. Concentrando um pouco aqui pra fazer já degradê do globo ocular, né? Esse coffee art serve como venda, meu amigo? Claro. Imagina você fazer um coffee art de um tema de jazz, por exemplo. E você vai atrás de um bar, de um lugar que só toca jazz. E ele fala, ó, tem umas pinturas aqui de jazz com café. Pô, os caras vão pirar. Imagina o Miles Davis pintado com café. O Chad Baker. O cara que eu gosto pra caramba. O David Brubach. David Brubach. Ilustração é história, galera. Ilustração é história, não é desenho. O David Brubach. O Fred Brubach. O Fred Brubach. Amém. Tem que dar um tratamento, sim. Tem que passar, acho que, um spray no coffee art. De repente, um spray fixador aí pra dar uma isolada, né? E eu acho que também é legal quando você fizer com o café, colocar uma gotinha de limão, tá? Ou um trequinho de limão, assim. Porque o limão, ele dá uma preservada. Ou um vinagre, alguma coisa assim. E aí E aí E aí Um, 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 um. Um, 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 e aí eu vou aos pouquinhos, aos pouquinhos vai construindo um volumezinho,嘛scara líquida funciona super bem, se eu quisesse ter preservado uns brilhos aqui, poderia ter usado uma máscara líquida. Mas é que depois eu prefiro vir com aquele Copac White da Copic e botar o branquinho aqui, botar os brancos. Se eu gosto de Ecoline, eu adoro Ecoline. Uma gota de mel dentro do potinho para preservar a cor. Nossa, eu não sabia disso aí. Uma gota de mel. Que massa. Porque o problema da Ecoline é que ela perde a cor muito rápido. Ela não é resistente à luz. Então você tem muita charge. Na época da galera que fazia charge para o jornal, eles usavam muito Ecoline. Porque ela tem a cor muito viva, muito viva, muito saturada. Quando eu vou trabalhar com Ecoline, como eu não consegui... O meu trabalho não tem esse aspecto vibrante, de cor muito vibrante. Eu uso muito o branco da Ecoline. Ele até é meio pastosinho, assim. Então eu gosto de usar o branco da Ecoline misturando nas cores para dar uma baixada. Para dar uma esmaecida na cor. Mas aí é característica, né? De cada um. É a maneira que eu encontrei para fazer. Deixa eu ver se eu tenho um trabalho aqui em Ecoline. Tenho. Deixa eu pegar aqui para você ver. Olha, meu Deus. Peraí que eu tenho 200 sketchbooks aqui. Como escolher o melhor tamanho do papel, depende do tamanho do desenho que você quer fazer. Eu queria fazer um pequenininho aqui, só de demonstração. Olha, isso aqui é Ecoline. Tá? Isso aqui é Ecoline. É, Ecoline dá uma... Mas ele dá mancha. Aqui, olha a mancha. Olha a mancha. Aqui não. Aqui ele ficou chapadão, olha. Mas olha o violão com mancha, olha. Se você trabalhar ele com bastante água, dá mancha, assim. A cadeirinha já é mais chapadona, olha. E eu gosto de fazer esse tipo de pintura, às vezes, que a pintura fica fora do registro do contorno. Então eu faço primeiro o line art, né? Aqui eu fiz, acho que com bico de pena mesmo, nanquim. E aí depois eu vim com a Ecoline saindo do registro. Então é uma coisa bem simples, né? Olha aqui, olha, com posca. Isso aqui é com caneta posca. É outra característica, olha. Mais chapadaço mesmo. E eu fiz esse fundo aqui primeiro, né? Em azul. Porque eu usei marcador do outro lado. E essa folha não aguenta marcador. Então, tipo, passou tudo, né? Eu fiz aqui com marcador, nanquim e um pouquinho de lápis de cor. Tá? É isso aí. É isso aí. É isso que eu falo. Eu prefiro não me apegar muito a um estilo, sabe? Eu gosto de trabalhar cada hora de um jeito, cada hora num estilo. Que daí você é feliz pra sempre, né? Agora, quem gosta, assim, de ficar martelando um estilo, beleza. Mas é que cada um tem um espírito, né? Cada artista tem um espírito. Tem uns caras que gostam de ficar lá, tipo, só no ultra-realismo, no hiper-realismo. Tem outros que gostam de ficar só num cartum de humor, né? Tipo, um cara que eu admiro muito em fio, né? Ele fazia só daquele jeito lá. E era esse o desenho dele. Às vezes é uma limitação técnica, às vezes é gosto. Então, como eu dou aula, eu não posso, eu nem me sinto bem, assim, ficando limitado a uma técnica só. Eu gosto de variar, porque eu gosto de ensinar várias técnicas. Então, é um perfil meu. Tá, chega de lamber. Vamos começar a fazer sombra. Fazer umas sombras duras aqui. Fazer umas sombras duras aqui. Fazer umas sombras duras aqui. Quem está chegando agora, estou pintando aqui o tema do cachorrinho com roupinha. O pincel que eu estou usando é um 2 e um 6, um da 20, série 2. Não sei se ele está no desconto da design, acho que não. Ah, para esse tamanho de desenho, sim, é o suficiente. A não ser que eu vá fazer aqui uns pelinhos, eu acho que vou fazer uns pelinhos nele. Eu posso tanto fazer no pincelzinho aqui, eu pego um pincel, esse aqui, pego um pincel zero, que é tipo minúsculo, minúsculozinho assim. Posso pegar esse aqui, ou eu posso fazer no lápis de cor, bem afiadinho. Esse aqui é pincel próprio para aquarela, que ele é tipo gordinho assim e ele vem e faz uma pontinha para acumular água e para você fazer o detalhe. É bem próprio para aquarela. Se você já pegar um pincelzão aí de guache, ele já pega um pincel chato, né? Para dar umas pinceladas duras, assim. Pincel de cerda mais dura também, pelo de cavalo, bom. Esse aqui é sintético, né? O que mais? Esqueci da patinha aqui. Não. Espera aí. Deixa eu subir o desenho aqui para vocês poderem ver. Sempre esqueço. Tá ficando, né, gente? Tá? Aos pouquinhos ele tá ganhando um volumizinho, né? Então, essa é a ideia. Paciência. Vou colocar umas manchas maiores aqui. Vou colocar umas manchas maiores aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto